Na manhã dessa quinta-feira, um trabalho conjunto das polícias militares se viu resultou na prisão de um rapaz de 22 anos suspeito de cometer diversos crimes. Olha lá, a arma. Entre eles, a tentativa de homicídio contra um policial militar, né? A ação dos agentes foi registrada na cidade de Ubaporanga. Arma de fogo, munição e barra de maconha foram apreendidas. É... O delegado Almilugon participou das investigações. É ele quem vai contar pra gente aqui. Pode balançar. Nós nos representamos pelo mandado de comisão preventiva e de busca na residência desse indivíduo. Conseguimos encontrar a droga que ficou comprovado que esse indivíduo também já tem diversas ocorrências práticas de trato de droga. Continua praticando trato de drogas. Aprendemos a arma de fogo que foi a mesma arma captada nas imagens que foi realizada uma ameaça policial. E com isso também veio um fato novo pra gente. Então esse indivíduo vai ser autuado por trato de drogas, poço legal de arma de fogo. E aí nós temos um fato novo. Que fato novo é esse? A munição que nós encontramos, ela dava com sinais de que houve acionamento. Então nós vamos investigar, há um inquérito instaurado pra análise dessa ameaça policial e pra verificar se houve também uma tentativa de homicídio. Então nós estamos com... Então esse indivíduo tá aí respondendo o inquérito de roubo, vai responder por tráfico de drogas. E também por poço legal e há uma possibilidade de ele responder também por um inquérito de homicídio.